A gravidez de trigêmeos aconteceu de forma espontânea. A situação, de acordo com o especialista, só acontece uma vez a cada 9 mil gestações. Mas o caso dessa mãe catarinense de 27 anos internada no Hospital Marieta de Itajaí é ainda mais raro. Os três bebês são idênticos, estavam na mesma placenta, mas em três bolsas separadas. O tipo de gestação acontece uma vez a cada 100 mil casos. Um dos bebês nasceu na segunda-feira. Os outros dois continuam no útero da mãe. E foi feita uma sutura no colo do útero para postergar o nascimento dos outros dois bebês, para a gente ter uma chance maior de sobrevivência nesses outros dois, já que ela está com uma prematuridade extrema. O risco de morte nessa idade gestacional, o nascimento, é muito alto, em torno de 95%. O bebê nasceu de parto normal após cinco meses e meio de gestação. A menina tem 550 gramas e está internada em estado estável, mas o caso é considerado grave. Ela tem apenas 5% de chances de sobreviver. A mãe, que já tem uma criança de 6 anos, está bem e vai continuar internada no hospital até o nascimento dos próximos bebês. Os especialistas não sabem dizer quando ela vai entrar de novo em trabalho de parto, mas garantem que as outras crianças vão nascer através de cesariana. E quanto mais tempo ficarem no útero, maiores são as chances de sobreviverem.